Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô passando aqui pra falar com vocês, pra deixar o coração de muita gente calmo, que eu tô bem. Eu fui muito bem assistida. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus por estar comigo naquele momento. Só ele sabe o que a gente sentiu, o que eu senti na verdade. Depois eu quero agradecer também a toda a equipe do programa, porque foi muito ágil. Eu sei que do vídeo parece que não, mas no momento que eu estava ali foi muito ágil. Me ajudaram muito, muito mesmo. Eu tô tendo muito suporte, vocês não têm noção. Eu tô muito bem assistida, eu tô com os melhores profissionais de São Paulo. Eu tô sendo bem cuidada, tá certo? E, gente, além do agradecer muita equipe, a vocês, eu quero agradecer também a todos, né? A casa, tô com muita saudade. Muita saudade mesmo. Eu não esperava, eu não esperava nunca que eu iria sair dessa forma, por motivos, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu só vou pedir a vocês que parem de especular coisas que não tem nem o quingo de verdade, tá? Eu não vou obter isso pra mim, não. Eu só vou cuidar de mim, né? Graças a doutora com a equipe que tá combatendo as CQ News, de tudo. Eu vou me pronunciar bem depois, bem depois. Agora não, tá? Que tem mais aviões aqui em jogo é minha saúde. E, enfim, só peço que vocês aguardem maiores informações. Também a equipe vai se pronunciar em relação a tudo. E desde dia, muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo. Mas eu tô bem, tá? Tô bem e vou permanecer bem. Acompanhe Deus. Beijos.